A Maratona BTT de Castelo de Vide decorre hoje, dia 5 de maio, com dois percursos à escolha, a Maratona Endurance e a Meia Maratona Race. Os atletas percorrem os trilhos envolventes a Castelo de Vide, passando por Pobre e Meadas. Nós viemos até cá para lhe mostrar os melhores momentos. Este evento surge em 2014, mediante o esforço da Câmara Municipal de Castelo de Vide, do Penhas BTT e da Ecos. No esforço conjunto de trazer também a modalidade a Castelo de Vide, que é o BTT, como existem muitos entusiastas em Castelo de Vide, o que faltava era uma prova de bicicletas, do BTT e avançámos com essa equipa. A prova deste ano correspondeu às expectativas em termos de número de participantes do próprio percurso? Em termos de número de participantes, nós queremos sempre mais. Tivemos cerca de 250, já é bastante positivo, tendo em conta a tendência que hoje o BTT tem, cada vez as organizações terem menos participantes. E com isso, congratulamos-nos, porque mantivemos os números dos anos anteriores. Em termos de organização, sim. Infelizmente, houve algumas quedas que, felizmente, não resultaram em grandes aparatos. Portanto, foi só os bombeiros que fizeram um serviço espetacular. Prontamente os socorreram. Felizmente, ninguém teve que ir para o hospital. Foram pequenas quedas. Em termos de resto da organização, acho que correu tudo bem. Não houve enganos. Os atletas já chegaram todos ao fim, que é o que nos interessa, que acabem todos bem e que se divirtam, sobretudo. Os atletas vieram de vários pontos do país e são de todas as idades. Demonstram-se satisfeitos com a organização e com a beleza do percurso. Quando cruzamos a meta, significa para nós uma vitória. Ficando em qualquer um dos lugares, é sempre bom cruzar a meta bem posicionada e com os amigos. Mas não correu muito bem. O meu marido teve duas quedas e tivemos que ser assistidos pelos bombeiros. E nós sempre decidimos fazer as provas os dois juntos e então ficámos os dois por ali. Mas parecia um percurso bastante bonito. Esta zona é muito bonita e espero que cá está para o ano, para concluir a prova. Nós somos uma equipa que afeta a Associação do Bairro do Cansado. Estamos a disputar o troféu regional de maratonas. E viemos aqui a Castelo de Vida porque faz parte do troféu de maratonas esta prova. E o que é que achou do percurso? Um percurso surrelente. Simplesmente só a parte inicial e a final é que tinha o acumulado da prova, de subida. Mas foi uma prova boa. Estava bem organizado. Estava bem fitado. Portanto, é para repetir. Conheço mais ou menos a zona. Faço muitas provas aqui da zona, de alguns troféus. Ainda não tinha feito a maratonas de Castelo de Vida e este ano consegui ter disponibilidade para vir. E vim ver como eram os trindos aqui. O que é que achou do percurso? O percurso estava muito fixe. Espero que continue a melhorar cada vez mais. Porque cada vez menos temos percursos destes para poder andar. Em muitas outras localidades aqui da zona temos quase tudo fechado e não podemos circular em muitos dos locais. E aqui, aparentemente, dá para andar ainda por todo lado. Bom, eu gosto de desafio. E este foi o melhor andar de desafio mesmo. Foi... Mas consegui chegar ao fim e ir bem, pelo menos. E o que é que achou do percurso? Muito bom, muito desafiante. Mas também havia umas partes boas, rolantes mesmo. Portanto, dava para trabalhar um pouco tudo. Seja que fosse a cadência, técnica, tudo. Foi ótimo. Gostei bastante. Todo o percurso é lindo. É fantástico mesmo. A paisagem, tudo. Isto aqui é belíssimo. É muito bom. Portanto, adorei. Eu vim e eu tive... Uuuuh, espetáculo! Quando eu ponho a subida, pronto. É. Mas foi muito bom. Portanto, pensa voltar para o ano? Sim, com certeza. Se tiver disponibilidade, claro que sim. Está mais um campeão do ano da perigurança, com o frontal Andrés, é de Hugo Montaírio. Hugo Montaírio, contra a equipe do CCVR, com um meal de acordo.